Eu tenho uma luta pela frente É batalha para a grande Eu não posso recuar Fui chamado pra cumprir essa missão De pregar o evangelho Aonde eu chegar A igreja, deixo aqui o meu pedido Nessa minha despedida Me ajude em oração A igreja, deixo aqui o meu pedido Nessa minha despedida Orem por mim, querido irmão O mar não é barreira para mim Atravesso o Jordão E vou até Sião Vou em frente com a obra do Senhor Me despeço dos irmãos E vou marchando para o céu A igreja, deixo aqui o meu pedido Nessa minha despedida Me ajude em oração A igreja, deixo aqui o meu pedido Nessa minha despedida Ore por mim, querido irmão Depois, eu também quero dizer Combate o bom combate Uma coroa eu terei Cumprindo a missão A missão que recebi Terminando a carreira Com a igreja vou subir A igreja, deixo aqui o meu pedido Nessa minha despedida Me ajude em oração A igreja, deixo aqui o meu pedido Nessa minha despedida Ore por mim, querido irmão